Olá pessoal, está começando mais um podcast Folha Business e hoje a gente vai falar sobre Café Conilon. Ao meu lado temos Carlos Bastianello, ele que é presidente da Cobriel, a maior cooperativa de Café Conilon do Brasil, com muito orgulho, né Bastianello? É isso mesmo, Stephanie. Obrigado pela oportunidade de nos permitir aqui comunicar com esse público maravilhoso. Bastianello, vamos começar direto ao ponto. O Café Conilon é a bola da vez? É, é sim, Stephanie. Eu acho que a gente precisa admitir que nós estamos atravessando um momento muito bom em relação principalmente a preços do Café Conilon. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido e chegou o momento, eu acho, que a gente pode dizer de boca cheia que é a bola da vez. Eu acho que quando a gente olha para isso, é um reflexo também de muitas questões de clima, de outros mercados e tudo mais. Tem vários impactos dentro disso, mas eu acho que passa também pelo produtor estar pronto no momento certo. Porque o café de 10 anos atrás não é mais o café que a gente tem hoje, né? É, não é não. Eu acho que sim, você pontuou muito bem aí. Tem vários fatores que a gente pode considerar, né, para ter chegado no ponto que nós chegamos. Mas, realmente, um dos fatores importantes, né, é a evolução da qualidade no Conilon. Eu acho que isso a gente precisa de comentar e falar com bastante propriedade, que o produtor vem entendendo a necessidade de fazer melhorias na qualidade do café. Trabalhar ele diferente, tratá-lo de uma forma diferente com o da forma que ele vinha fazendo. Preocupados apenas, preocupado apenas na produtividade. Então, a partir do momento que ele entendeu esse recado e começou a mudar a dinâmica de trabalho no café, principalmente num pós-colheita, o resultado veio. E as consequências são isso aí. Se você tem um produto de uma qualidade aceitável e qualidade especial, super especial, né, eu acho que o consumidor entende e agradece. Especialmente porque o nosso café, ele passa a ter um gostinho também de sustentabilidade, né, e aí o Brasil também se destaca dentro do cenário mundial, onde a gente tem baixa oferta de café. Um país seguro, né, com volume de café e um país que tem café com baixo resíduo, com sustentabilidade, né, com todas as questões ambientais também positivo, favorece, né, e também questões logísticas que acabam facilitando nossos embarques, a gente tem vários resultados positivos no Brasil e isso faz, então, a gente se tornar essa bola da vez, né, e ter uma expectativa, com certeza, para frente também positivas. Mas, Bastianela, eu acho que é importante, para a gente contextualizar quem está em casa, trazer um panorama do Conilon a nível geral, assim. Quando a gente olha para a história do Conilon, a gente sabe que vocês da Coabriel têm total impacto dentro disso. Bacana. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva, vamos dar uma olhada no retrovisor do Conilon aqui e entender um pouco melhor como é que o Estado acabou se tornando o maior produtor de Conilon do Brasil e o Robusta, hoje, produzido em Rondônia e Conilon, na Bahia. Toda essa história começou lá em 1970, então, é um produto, sim, relativamente novo, é uma cultura relativamente nova. Mas por que começou o Conilon e só começou nesse momento? É porque o Espírito Santo era um Estado que produzia o Arábica na região norte, onde se produz Conilon hoje. Então, a partir da meada da década de 60, quando veio o estímulo à erradicação do café arábica, os municípios que tinham abaixo de 400 metros de altitude, eles não seriam contemplados com os benefícios, investimentos do governo federal para plantio de novas lavouras. E tudo isso começou em São Gabriel da Palha, que é um município que está a 150 metros a nível do mar. Então, como São Gabriel ia sobreviver? Porque o produtor tinha as dificuldades, o município é um município de relevo ocidentado, e como que você começa um negócio em uma situação que a gente passava, o Conilão, no início dele, era um produto tido, como eles falavam, faltava um grau para veneno. Então, como que você vai começar o plantio de uma cultura onde você mesmo, o produtor, estava acreditando que aquilo não era um produto aceitável? Então, a dificuldade era grande. Então, tudo começou em 1970, lá em São Gabriel da Palha, na gestão do então prefeito Dari Martinelli, e as primeiras mudas foram lançadas e estimuladas para poder se produzir Conilão. Mas, vendei para quem? Então, foi aí que começou o seu Jones Tristão, o proprietário da Real Café. Ele disse o seguinte, pode plantar, que o que colher eu compro. Que legal. Bom, então a gente já tinha ali um produtor predestinado a fazer o plantio, e tinha alguém que comprava. Faltava alguém para fazer o elo entre a produção e o comércio. Por quê? Porque a produção era muito pequena, e você individualmente, para colher uma certa quantidade de café e colocar no mercado difícil. Então, como que ficou isso? A cobre, eu entrou nesse momento para poder fazer essa corrente. E foi evoluindo. Só que o Conilão não era valorizado. Ele começou a valorizar, e mais em 1975, quando teve a geada negra que dizimou as lavouras do Paraná, e depois acabou migrando do Paraná, que em 1978 essa geada se repetiu, e as lavouras do Paraná acabaram migrando para São Paulo e Minas Gerais, onde está até hoje. Então, com essas geadas, faltou café no Brasil. E aí o Conilão poderia ser um a ser trabalhado. E foi realmente, foi valorizado. E com essa valorização o produtor intensificou os plantios. Isso foi crescendo. Até que, na década de 80, mais ou menos para 84, 85, surgiu a muda clonal de café, que veio implementar a produtividade nessa produção de café Conilão. E realmente fez a diferença. Então, a partir dali, o produtor começou a intensificar cada vez mais, cada vez mais, e o produto foi valorizado. Em 1985, eu acho que nós tivemos o melhor momento em se tratando de preço de café. E chegamos a bater o equivalente a dois salários mínimos em uma única saca de café. Então, era muito dinheiro. E aí o estímulo ao plantio cresceu muito. E nessa mesma década de 80, muitos produtores da região do Espírito Santo migraram para Rondônia. E a grande maioria deles eram produtores de café. Então, eles levaram o Conilão daqui para Rondônia e começaram a plantar café Conilão em Rondônia. A mesma coisa aconteceu na Bahia. Você pode ver que, na Bahia, produz café Conilão até a região sul da Bahia, até a região de Ilhéus. Então, ainda produz. Mas a produção é mais forte na região Teixeira de Freitas. Mais próximo da gente. Exatamente. Por quê? Porque foram os capixabos que foram ocupando aquelas terras e plantando café Conilão. E isso cresceu rapidamente. Então, nós tivemos uma evolução muito grande nesse período. Mas a preocupação, Stéfano, maior do café era produtividade. A gente não tinha o olho para a qualidade. Então, era plantar, colher, vender, fazer dinheiro e ir tocando a vida. E isso continuou até na década de 90, quando se começou a olhar com outros olhos para a qualidade. Foi aí que surgiram as mudas de café Clonais por maturação. E isso proporcionou ao produtor a plantar o café, que a gente chama de café em linha, onde você planta uma carreira de um único clone. Então, quando madura esse clone, a carreira madura por inteiro. Então, isso viabiliza o produtor a fazer o quê? Uma colheta seletiva de grãos maduros. E, além disso, você tem várias fases, três fases de maturação, que é a precoce, que ele madura mais cedo, a média que madura sempre começa a madurar no mês de maio, e o tardio, que madura normalmente no final de junho e início de julho. Então, o produtor pode fazer o plantio das lavouras e programar isso dali. Escalonar a sua colheita. Exatamente. Aproveitar mais a mão de obra que ele tem. Que é escassa. Exatamente. Hoje a gente está vendo, sentindo na pele, o que é a dificuldade de mão de obra. E essa separação de maturação foi uma coisa muito bacana que veio para melhorar a qualidade do café. Mas, mesmo assim, tivemos algumas dificuldades, porque o produtor, culturalmente, não estava focado na qualidade, ele estava focado na produtividade. Então, na década de 2000, começou a ter uma visão diferente em relação à qualidade e começou a trabalhar essa qualidade. A Coabriel, por exemplo, fez o primeiro concurso de café de excelência, que nós denominamos Café de Excelência Coabriel, em 2003. Quando ninguém falava de qualidade. Ninguém falava. Pelo contrário. Quando nós fizemos o primeiro concurso, nós recebemos a porção de crítica. Vocês são doidos de falar em qualidade de café. Conilão? Ninguém iria beber isso nunca, não. Não tem qualidade de café conilão? Tem, tem sim. E, nessa época, nós tivemos alguns cooperados pioneiros que começaram a trabalhar o descascamento do café. O Dário Martinelli foi o primeiro a montar um equipamento para descascar o café, o que a gente chama de cereja descascado. Logo depois dele, veio o Carlin Svondoylinger, também montou o equipamento. E, assim, começamos a mudar um pouquinho a história da qualidade do Conilão. Então, fomos trabalhando. Quando, em 2010, eu fui fazer uma viagem moto, e passei, no retorno, nós passamos em uma cidade chamada Campos Altos, a 280 quilômetros para lá de Belo Horizonte. E, quando a gente pernoitou, você começa a conversar com o pessoal, e aí eles falaram que a cidade lá vive, a renda dela é a produção de café arábica. Aí eu falei com uma pessoa que estava conversando, e falei assim, é curioso. Falei, a minha cidade também, a principal fonte de renda lá é a produção de café. Aí ele falou assim, que café vocês produzem? Eu falei, é um Conilão. Aí ele falou assim, é aquele que serve para fazer tinta? E aquilo, assim, de uma certa forma... Doeu, né? Doeu. Caramba, se a gente está trabalhando, produzindo um café para fazer tinta, que negócio é esse? E aí a gente foi... E isso ainda não era... Já era, né? Isso era 2010, né? 2010. Aí, né? Exatamente. E a gente continuou fazendo os concursos anualmente da Coabriel, e a gente percebeu que a gente não conseguia evoluir tanto na qualidade. Nós fazíamos o concurso e a pontuação do ganhador do primeiro lugar normalmente dava 82, 83, máximo 84 pontos. Não passava disso. Por quê? Porque o produtor fazia a qualidade do café de acordo com os conhecimentos dele. Então, ele fazia a colheita, fazia a colheita seletiva e fazia o melhor dele, né? O que ele conseguia, né? É o que ele conseguia, é o que ele conhecia. E aí eu comecei a pensar naquilo, e falei assim, acho que precisamos de ter uma outra forma de melhorar essa qualidade. E aí, em 2020, a gente teve uma conversa bacana com o pessoal do IFES, de Venda Nova do Imigrante. Eles têm lá no Instituto um laboratório que é uma coisa fantástica, né? De primeiro mundo, né? De primeiro mundo. E aí eles nos propuseram um convênio para trabalhar essa qualidade. E aí eu falei assim, olha, eu acho que é a oportunidade que eu estava esperando para a gente alavancar essa qualidade do café. E nós temos outras pessoas também que trabalharam, como o Bento Venturino, né? Que fez e faz... Os pioneiros também, né? Os pioneiros, fez e faz um trabalho muito bacana na qualidade. A gente tem que tirar o chapéu pelo trabalho que eles desenvolveram e que vem desenvolvendo. Mas eu falei assim, eu acho que a gente precisa de alguma coisa a mais, alguma coisa que já está pesquisado, que... Era um trabalho educacional. Então, vocês perceberam que precisava começar com a educação primeiro. Exatamente. Então, ali a gente conseguiu fazer um convênio com eles e a gente assinou o convênio em março de 2021. Acho que foi 2021, sim. E fomos para campo. Mas eu tinha feito um pedido para eles. Falei assim, uma coisa, a gente precisa de internacionalizar o Cunilão. Falei assim, então, para a gente fazer esse trabalho, a gente tem que apresentar uma vitrine ao consumidor, a quem vai comprar esse café lá fora. Então, eu falei com eles o seguinte, eu falei assim, olha, eu tenho por um propósito de chegar a construir um café Cunilão de 90 pontos. Falei assim, nós temos três anos de convênio. Falei assim, o meu propósito é nesse terceiro ano de convênio, ou no mais tardar, no quarto ano, a gente bater essa meta. Aí eles toparam o desafio e foram para campo. E aí, sim, foi um negócio muito bacana. Porque no primeiro ano de trabalho, ou seja, eles foram para campo em março, já estava na colheta, orientar alguns produtores, tiveram alguns produtores que também toparam esse desafio. Falei assim, não, eu quero fazer. E aí começamos a trabalhar isso. Os técnicos do IFES fizeram esse trabalho educacional lá e o produtor fez o trabalho operacional. E no concurso de café do mesmo ano na Coabriel, quando eu estava chegando, que a gente elabora o concurso, faz o concurso, os produtores escrevem as amostras e a gente não sabe quem está ganhando. É tudo a cegas mesmo. E a gente não sabe também qual é a pontuação máxima, como que chegou nessa situação, porque ele é um concurso bacana e bem feito, assim, bem a cegas e com a presença, quase todos os concursos que a gente faz lá tem 11 ou 12 degustadores. E nesse concurso, por acaso, nós tivemos Vanuzia Nogueira, que hoje é executiva da OIC, da Organização Internacional do Café, Silvio Leite, que é uma das maiores autoridades em provas de café, provador da Três Corações, conhece Canéfura mais do que ninguém. Então, essas pessoas estavam lá. E quando eu cheguei na Coabriel à noite, a gente estava fazendo, já ia fazer um leilão de café presencial, nós tínhamos várias empresas, várias pessoas lá, para adquirir os classificados. E quando eu ia subindo a escada, alguém me falou assim, olha, eu acho que tem café de 90 pontos. Eu falei assim, rapaz, eu não acredito nessa história, mas se tiver, vai ser bom demais. E realmente, subimos, acabamos chegando na sala lá, a gente estava com o pessoal da Cochupé, que estava fazendo uma visita para a gente, eles estavam presentes lá no dia, e quando nós chegamos na sala de prova lá, essa informação foi confirmada. Que legal. Aí eu falei assim, olha, eu lavei a alma, porque uma coisa que eu estava com a expectativa de alcançar em três anos, nós alcançamos em menos de um ano. Então, isso... Mostrando que o produtor falta só conhecimento. Ele encampou a ideia, eu acho que o que foi bacana é isso, o produtor, ele entendeu, falou assim, eu quero fazer. Encampou a ideia com a orientação, ou seja, com a educação, igual você falou, e ele fazendo o trabalho operacional, ele chegou onde a gente precisava chegar. Isso foi um negócio muito bacana. E eu acho que exatamente é essa história que remete ao que a gente está vivenciando hoje. Porque a gente poderia, hoje em dia, estar dizendo de uma história triste de o preço está alto e a gente não estava pronto para esse mercado. Mas eu acho que, lógico que a gente tem questões de baixa produtividade agora, principalmente por questões climáticas, mas hoje, se a gente não tivesse as questões do clima, o produtor, ele já está mais consciente de onde ele pode chegar com qualidade. Exatamente. E ele já está evoluindo, ele está levando pacotes tecnológicos para dentro da lavoura, ele já consegue entender melhor e principalmente, hoje em dia, eu falo que ele está mais empresarial também. ele está conseguindo colocar mais na ponta do lápis para ver se a conta está fechando ou não. E a gente está tendo também uma retirada dos amadores, e na cafeicultura, infelizmente, ou felizmente, nos próximos anos, a gente vai conseguir ficar com mais amadores. Exatamente. Esse convênio que eu falei para você contemplou 1.060 famílias cooperadas. Foi um trabalho muito bacana, essa qualidade. A gente fez uma torra muito bacana e mandou para os quatro cantos do mundo. Isso abriu portas para a internacionalização. Principalmente para a exportação de vocês que cresceu nos últimos anos. Mas você tocou num ponto que é vital para o negócio, que é a profissionalização da cafeicultura. E a gente tem trabalhado isso muito forte, demonstrando ao produtor que hoje não tem espaço mais para amadorismo. Se ele começar a fazer o trabalho dele à cega, sem informação, porque as informações que o produtor tem em regra, elas são insuficientes para ele fazer um trabalho de resultado. Verdade. E eu acho que o cooperativismo ele entra e se encaixa muito bem nesse cenário, porque se eu não trabalhar o meu produtor, o meu cooperado, para trazer a profissionalização e conscientizá-lo dessa necessidade, eu não estou fazendo o meu trabalho de cooperativa. Então, isso sim, foi uma coisa que se desenvolveu muito. Tem um trabalho muito grande para ser feito pela frente, mas a gente já tem feito bastante coisa e a gente tem ficado bastante satisfeito também com o posicionamento do cooperador, do produtor que tem entendido a necessidade de fazer essa profissionalização. É exatamente o que você falou. Se ele não mudar o trabalho dele, a dinâmica de trabalho dele e ter um olho aguçado para o resultado, ele acaba desestimulando de trabalhar. Então, hoje nós temos ferramentas espetaculares para isso. Nós temos uma porção de gente trabalhando para facilitar a nossa vida. Nós temos materiais genéticos de excelente qualidade. Temos desafios? Temos muitos desafios. O produtor rural, na verdade, ele é um herói de trabalhar da forma como trabalha, porque é uma indústria a céu aberto. Existe uma série de incertezas, mas o importante é que ele reconheça essa necessidade de buscar informação, de se municiar, de se alimentar dessas informações, porque é o que vai fazer a diferença no negócio dele. E aí, eu vou aproveitar esse gancho do senhor para dizer assim, falamos tudo isso, mostramos que a gente tem um histórico passado, uma trajetória muito bonita até aqui, e viemos construindo, mudamos a cafeicultura, evoluímos, começamos falando que éramos e somos a bola da vez. Agora eu te pergunto e já para a gente poder encaminhar para o final do nosso podcast praticamente. Se nós somos hoje a bola da vez, como que essa bola não cai? Como é que a gente mantém essa bola em alta e principalmente como é que a gente aproveita esse bom momento do Conilol? Então, eu acho que esse trabalho de evolução, ele é um trabalho que ele precisa ser contínuo. A evolução tem que ser em todos os sentidos. nós nunca podemos imaginar, mesmo porque a gente está atravessando um momento bom de preços do Conilol agora, de dizer o seguinte, eu cheguei no topo. Esse topo nunca vai existir. Então, para quem é empreendedor, ele vai entender o seguinte, ele vai estar sempre buscando um degrau a mais. Então, nós temos muitos desafios, mas a gente vive de desafios, a gente gosta de desafios. O produto gosta. E os desafios são importantes, porque se a gente entrar na zona de conforto, a gente começa a decair. Então, eu acho que é isso, que nós precisamos, primeiro, nós precisamos olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Estão vivenciando um momento bom? Então, eu vou começar a olhar, ter um olho mais aguçado dos desafios que nós temos e começar a trabalhar isso, porque normalmente eles veem, todos os dias, a gente levanta e tem um leão para matar. E se a gente não levantar com essa disposição de matar esse leão, ele vai nos matar. Então, a gente precisa de ter esse olho aguçado para as inovações, para as mudanças, tudo o que tem pela frente, e o que é que eu posso fazer de melhor para que no ano que vem eu mude essa realidade. Se esse ano eu tenho uma produtividade, eu tenho que entender um pouco melhor o que eu preciso fazer para que no ano que vem eu assegure essa produtividade ou eu melhore a minha produtividade e a minha qualidade. Então, isso é muito importante. Excelente. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente também fala de evoluir, e de começar a olhar diferente. E nesse ponto, eu percebo que a gente já tem evoluído em materiais genéticos com o tempo, a gente tem evoluído em manejo de irrigação, especialmente pós-seca, que a gente viveu em 2016, 2017, a gente teve aprendizado desse momento que a gente viveu tão difícil e hoje, quando a gente olha para as propriedades, após esse momento, a gente vê que o produtor já se preocupou mais com essa questão da água, com essa questão hídrica, ainda temos muito a evoluir, mas estamos caminhando para isso. Temos vivido também agora no Conilon essa questão da mecanização, a gente tem percebido que tem a chegada agora de máquina 100% mecanizada de colheita para o Conilon, o que também é um avanço, mas o que mais a gente precisa vencer, Bastianela? O que você acredita que a gente tem pela frente? A sustentabilidade, rastreabilidade, certificação, ainda pode ser esse nosso gargalo que a gente precisa evoluir, tanto na mentalidade, quanto nas boas práticas? Você falou, você teve uma fala muito importante, essa evolução é uma necessidade, a sustentabilidade não tem volta e nós somos o país perfeito para trabalhar essa sustentabilidade, então a sustentabilidade ela é embasada em três colunas basicamente, o social, o ambiental e a governança que é atual, um dos focos para serem trabalhados e o Brasil tem o código florestal mais, digamos assim, mais rigoroso do planeta, uma legislação trabalhista mais rigorosa do planeta, mas isso nos torna fortes, porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar essa sustentabilidade social, ambiental e a governança, nós vamos estar com um trabalho que nenhum outro país vai conseguir nos alcançar tão cedo, então nós estamos na vanguarda, são desafios que a gente tem para trabalhar, mas que serão trabalhados, então na parte ambiental, só para a gente contextualizar, hoje Stephanie, nós temos irrigação que o produtor controla por telefone, exatamente, aqui ó, pela palma da mão, né? Exatamente, e a irrigação hoje, uma irrigação localizada, para quem está nos ouvindo, talvez não conhece, mas ela tem uma economia de água muito grande e não é só água, através da irrigação localizada, você irriga, que é um dos principais fatores, você nutre a planta, né? Exatamente. E você combate pragas e doenças, então olha a economia e o conforto que você tem dentro da atividade, então são algumas coisas que estão evoluindo e que na verdade acabam trazendo uma facilidade para a gente e um trabalho dentro da sustentabilidade que é um negócio espetacular. Aí a gente vê hoje em dia também muito forte essa questão das certificações, que as certificações não vêm para cobrar o produtor, mas vêm para dar a mão para o produtor, para ajudar ele principalmente agora e eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente está falando essa questão da mentalidade e cultura, né? Por muitas vezes a gente achou que a gente era exigido demais, né? Mas quando vem uma certificação independente de qual seja, ela vai te ensinar o que você precisa se adequar para atender o mercado para que lá na frente no futuro, você consiga também ter um subsídio ali, consiga também ter um retorno financeiro maior quanto a isso, um ágio, né? Como a gente, que seria a palavra correta. Então eu acredito muito que a gente precisa entender esse movimento que está acontecendo agora de rastreabilidade como amigo, né? E não inimigo. Mas é. Mas ele é amigo. A certificação nada mais é do que fazer o que é o correto. é você ter um ambiente bacana para você trabalhar, você olhar com as pessoas que trabalham com você, mesmo que não sejam empregados, pessoas da sua família, você estimular, você tratar essas pessoas como pessoas, é você criar dentro da sua propriedade um ambiente perfeito para você trabalhar a questão ambiental de você olhar, fazer as suas apps, reserva legal, entendeu? Você fazer um trabalho, por exemplo, de instalação de fossas sépticas, é uma coisa tão simples para você fazer dentro da propriedade que faz a diferença, é você fazer o correto. O tripé da sustentabilidade está embasado nisso aí e a certificação exige isso. E o que eu digo para você é o seguinte, como é importante você fazer isso? A partir do momento que você trabalha essa sustentabilidade, você está deixando um ambiente para os seus sucessores, né? Melhor. Muito melhor. Então, é aquela velha história, né? O que eu, vou deixar o qual mundo eu quero deixar para os meus filhos. Então, trabalhar esse ambiente. Acho que isso é muito importante, viabiliza e nos torna cada vez mais fortes. Por quê? Enquanto alguém não está fazendo, a gente já está fazendo e está fazendo bem feito. E lá na frente, né? A gente já vai ser pioneiro dentro disso. Eu acho que com certeza isso é muito importante. Então, o Brasil tem potencial, né? Na cafeicultura, a gente sabe disso. O mercado está aberto para a gente, e agora basta também a gente conseguir se adequar quanto a isso. E eu acho que, como a gente já falou, o Brasil tem tudo para continuar sendo a bola da vez por muitos anos aí. Perfeitamente, Stephanie. Eu acho que é muito interessante a gente frisar que é o que muita gente pensa, que o agricultor está desmatando. Ele não está desmatando. O café, ele avança não tanto em área, ele avança mais em produtividade e a maioria das vezes o produtor está fazendo o que? Substituindo lavouras velhas por lavouras novas. A ampliação de área acontece muito pequena, de uma forma muito pequena. O Espírito Santo evoluiu muito nesse sentido, mas o desmatamento é zero. E é o contrário também, né? Na questão de carbono, hoje a gente já tem pesquisas que mostram, né? Que hoje em dia o café, ele pode ser café carbono neutro. Exatamente. Uma lavoura de café bem cuidada, ela resgata até oito toneladas de carbono. Então, olha só que trabalho bacana. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente tem feito, tem muita coisa boa para a gente fazer, tem desafios pela frente, tem, mas isso é muito bom. Eu acho que o importante é o seguinte, é entender essa necessidade de fazer sempre melhor, buscar sempre fazer um trabalho profissional dentro daqueles princípios da sustentabilidade. Eu acho que a gente vai conseguir evoluir muito e, olha, o Espírito Santo, ele vai produzir mais café do que o Vietnã antes de 2030. Escreve o que eu estou dizendo para você. Eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo aí, o Espírito Santo tem ambiente para isso e a gente vai chegar lá. Vai ser o maior produtor de café do mundo. E aí, vai ser um café em qualidade, em quantidade e, principalmente, sustentável. Perfeitamente. A qualidade ainda é um dos desafios que nós precisamos trabalhar. Mas a gente está colocando uma energia muito forte nisso e o produtor vai entender o recado. ele vai fazer essa qualidade. Já está fazendo, mas a gente precisa ampliar isso. E aí, Bacenela, só para a gente finalizar, queria que você deixasse as suas considerações finais. Queria também parabenizar você e toda a Cabriel pelos últimos resultados que vocês estão tendo. Se consolidou com a maior feira de agronegócio do Espírito Santo. Esse ano, a gente teve resultados incríveis na feira de vocês. Eu estive lá. Vocês têm consolidado também com essa questão da exportação, aberto novos mercados. vocês agora estão expandindo para outras regiões, tanto muito forte na Bahia, como já era há alguns anos, mas crescido, principalmente em armazéns, em loja, e também chegando agora às montanhas capixabas. Então, eu acho que ver esse crescimento de vocês mostra para a gente que o Espírito Santo tem avançado na produção, mas também tem empresas e entidades muito fortes se preocupando com isso. Então, eu queria te parabenizar nisso e pedir para você fazer essas considerações finais. Obrigado, Stephanie. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui os agradecimentos pela oportunidade de estar aqui tendo esse bate-papo. Eu acho que, para nós, é muito importante. E eu, assim, eu fico, eu acabo excedendo meus espaços quando eu começo a falar de Conilão. Então, para nós aqui, é só agradecimento. Eu acho que, realmente, a gente tem desafios. A Coabriel tem crescido bastante, mas a gente tem imprimido um crescimento seguro. é um passo de cada vez. Chegamos agora na região sul do Espírito Santo. Estamos nos deslocando e ampliando, abrindo novas frentes, mas com muita segurança. Nosso trabalho é com o cooperado. O cooperativo é uma instituição de pessoas e são essas pessoas que se filiam com a Coabriel que a gente precisa de trabalhar, levando informação, levando tudo que a gente puder de prestação de serviço para que ele faça um trabalho eficiente e tenha resultados. Pachanela, muito obrigada. É sempre uma grande alegria, viu? Conversar com o senhor. Muito obrigada mesmo. Eu sou a admiradora do trabalho da Coabriel, desde antes até de estar aqui no Folha Business. Então, como agrônoma, como neta de produtores, eu também te agradeço por permanecer lutando pela nossa classe e principalmente por tudo isso. E vocês de casa, continuem acompanhando o trabalho, tanto da Coabriel quanto do nosso trabalho, que em breve a gente traz mais conteúdo para vocês. e aí e aí Vamos lá.